TESOROS DE MUITAS ERAS Tesouros de muitas eras, em promoção! Eu tenho todos os tipos de coisinhas maravilhosas! Só o que há de melhor! Boas-vindas! Vingança iminente! Vingança iminente! Sistema em grau, o ativado! Vingança iminente! Vingança iminente! Vingança iminente! Tropas liberadas! Vingança imina-lizfreu-liz! Zilte de acordo com um, sim, o.c., 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 Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?